Salve galera, Fonseca FC na casa, é isso mesmo, já tinha um tempo que a gente não vim aqui né, então o que acontece, vamos aqui com uma série nova né, uma parada nova que a gente decidiu criar aqui no AFC Mobile né, então o que a gente decidiu fazer, a gente vai criar o Baile The Motion, é o Baile de Munique, se você não tá ligado então essa é a nova série, já se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e bora curtir que vai ser muita hora né, aonde a gente decidiu logo no começo do AFC né, eu fiquei um tempo sem jogar, voltei e decidi né, criar uma série, aonde eu vou contratar só jogador do Baile de Munique cara, e nós vamos nessa pegada aí, aonde vai tá passando aí, na sua tela aí né, no vídeo anterior, que eu postei no YouTube e até na outra plataforma aí, nas outras plataformas eu, eu ganhei no sorteio, três jogadores direto no Baile de Munique né, e aí o que que eu decidi, criar o time do Baile de Munique e aí você vai tá vendo aí eu vendendo alguns jogadores e com esse dinheiro comprando alguns jogadores e aí, agora passando a sua telinha, eu fui... viva 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 Se inscreva no canal. 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 Agora... E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... E... E...